Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha maravilhosa para vocês, é bolo de coco com banana, tá bom? E se vocês gostarem deixe seu like e aqueles que não são inscritos se inscreva aqui embaixo no meu canal e não esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos vídeos para não perder nenhuma receita, tá bom meus amores? Então vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha. Aí aqui vamos fazer primeiro o caramelo, aí aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar para o caramelo e aqui eu tenho seis bananas cortadas e eu ia deixar uma inteira para mostrar para vocês como cortar, só que corto assim, tá bom? Deixa eu pegar uma banana ali e vou mostrar para vocês como que eu cortei, porque eu deixei aqui, é banana nanica, tá bom meus amores? Que eu comprei. Vou pegar aqui uma banana e cortar para vocês verem. Aí vocês pegam uma faquinha e ao invés de cortar reto assim, vocês cortam na diagonal assim, ó. Desse jeitinho assim, tá dando para ver direitinho? Assim, que é para ela ficar assim, tá bom? E essa parte vai para baixo da forma. Vou mostrar aqui como que eu... Aí aqui eu tenho a minha forma aqui no fogo, a minha forma é 23 de diâmetro e 9 de altura, tá bom? Agora aqui eu vou colocar o açúcar, vou levar aqui e vou fazer o caramelo. Pronto, agora ó, vou dar uma mexidinha aqui, já ficou bem morininho, agora eu vou desligar o fogo, porque mesmo tendo uns açúcar ainda sem ficar caramelizado, sem ficar douradinho, você desliga e vão tirar da boca, porque mesmo ele continua queimando, viu? Mesmo depois desligar o fogo. Vou tirar da boca e ainda com o caramelo quente nós vamos pegar essa assim, a bananinha assim e vamos colocar aqui, ó, assim, para decorar, para o braço mais bonitinho, vamos colocar... Aqui, vamos... Você vai decorando do jeito que você quiser, tá bom? Vou pegar essa daqui, colocando aqui para vocês verem e vou fazer assim com toda a minha banana, tá bom? Vou colocar em volta da minha forma. Pronto, já coloquei aqui as minhas bananas, olha só como ficaram, já coloquei, para ver direitinho aí, agora eu vou reservar e passar os ingredientes da massa, tá bom, meus amores? Aí aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, uma e meia de açúcar, quatro ovos, é porque a outra gema estourou e aqui separado das claras, tá bom? Começou um barulhozinho. Aí aqui eu tenho uma xícara de leite de coco, duas colheres bem cheias de margarina, meia colherinha de café de sal, uma colher de sopa de fermento e uma meia xícara, perdão, é 30 gramas de coco ralado, tá bom? De coco ralado. Então agora eu vou bater na batedeira as claras e neve, vou bater aqui as claras e neve primeiro e reservar. Pronto, bati aqui as claras e neve e vou reservar. Na minha batedeira eu vou colocar o açúcar junto com a margarina e vou bater até ficar um cremezinho branco, tá bom? Aí depois acrescentamos as gemas, ok, meus amores? Deixa eu colocar aqui a margarina. Agora eu vou bater bem, até ficar formando um cremezinho branco. E vamos passando assim a espátula, assim, em volta da batedeira, pra tirar o excesso que fica na parede da batedeira, tá bom? Aí continuamos a bater. Pronto, olha só, já misturou bem, já tá assim um cremezinho branco, agora vamos acrescentar as gemas. Vamos acrescentar as quatro gemas. Aqui. E vamos bater novamente. Bater por dois minutinhos. Aí vamos limpar mais uma vez aqui a parede aqui do... Vamos limpar a parede aqui da batedeira, pra tirar o excesso que fica do lado, sem bater, né? Gente, de repente o dia virou noite aqui, eu acho que vai cair uma chuva. De repente escureceu tudo. Aí eu vou bater só mais um pouquinho e vamos acrescentar os demais ingredientes. Aí agora aqui vamos acrescentar a farinha de trigo. O sal, a meia colherinha de sal, de café de sal. Eu não lembro se eu falei pra vocês, meus amores, por causa do barulho ali da construção, acabei. Não sei se eu falei. Uma colherinha de chá de emulsificante. Mas se você não quiser acrescentar o emulsificante, não tem problema, tá bom? Eu só coloco porque ele deixa a massa bem fofinha, tá bom? Uma massa maravilhosa. Se você tiver, você coloca e depois me fala o resultado, tá bom? Mas se você não tiver, não tem problema. E o coco ralado. As 30 gramas de coco ralado e o leite. Aí agora vamos bater bem. Pronto, já bati. Agora vamos acrescentar as clarinéve. Pronto, agora vamos acrescentar aqui as clarinéve. E mexer devagarinho, lentamente. Com esses movimentos assim, olha só. Misturar bem, ok? Só pra misturar aqui a clara assim, ó. Nesse movimentinho aqui, gente. Aí vamos acrescentar o fermento, né, meus amores? Pronto, agora vamos colocar a nossa massa aqui sobre o nosso bolo. Sobre as bananas, né? A nossa massa aqui sobre as bananas. E meu forno já tá pré-aquecendo, tá bom? Em 180 graus, tá bom, meus amores? Agora eu vou levar em forno pré-aquecido por 30 a 40 minutos, tá bom? Até que fique douradinho. E você espete um palitinho e o mesmo saia limpo. Olha só, meus amores. Já só ficou 40 minutos no forno, no forno médio, tá bom? Olha só como tá fofinho. E sabe quando eu sei que o bolo já tá pronto? Quando você sente aquele cheirinho gostoso de bolo assado, você pode abrir e espetar o palito que já tá no ponto, viu? Mas enquanto você não sentir o cheirinho, não tá bom, tá bom? Você só sabe que ele tá bom quando você vê aquele cheirinho agradável de bolo assado, tá bom? Então é isso. Aí eu espetei o palitinho e não saiu sujo. Saiu limpinho, mesmo saiu limpo. Então agora eu vou passar uma faquinha aqui em volta. Aí eu vou passar aqui uma faca aqui em volta. Ainda tá quente, né? Vou deixar ficar morninho um pouquinho e vou... Que bonito que ficou, gente. Olha só. Viu? Muito fofinho. Dá até pra ver que ele fica balançando como se ele estivesse bem cremosinho. E ele é muito gostoso. E eu fiz esse bolo e meu marido gostou. Aí hoje eu tô fazendo de novo porque ele pediu pra mim fazer. E eu espero que vocês gostem também. Olha só que maravilha, viu? Vou cortar um pedaço pra vocês verem como ficou. Pronto, agora eu vou cortar um pedaço. E uma dica boa, gente. Da próxima... Da outra vez que eu fiz, eu passei margarina em volta da forma onde não tinha caramelo e passei também no meiozinho. Aí foi rapidinho, desenformou. Mas hoje eu não passei. Então vocês façam isso, viu? Pra desenformar com mais facilidade. Tá? Isso aqui fica assim da banana. Vamos colocar aqui pra não estragar a decoração. Pronto. Cortar um pedaço. Olha como tá fofo, gente. Tá muito fofo mesmo. Deixa eu cortar aqui do meio. Maravilhoso. Tá divino. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que fofura. Olha só. Tá demais. Esse bolo é uma delícia, gente. Eu não vou nem provar agora porque tá quente. Eu tenho medo de doer minha barriga. Mas quando ficar morninho, aí eu provo. Tá bom? Se você gostou aí, deixe seu like, compartilhe com a família, com os amigos. E eu vou finalizar rápido porque aqui tá um pé d'água. Tá aparecendo 10 horas da noite, gente. Trubão, relâmpago. E eu tenho muito medo de trubão e relâmpago. Tá bom? E eu tô bem perto da janela e já viu, né? Então, eu vou mandar um beijinho agora pra algumas pessoas que eu anotei o nome. Então, é isso, meus amores. Chegamos mais no finalzinho de uma receita. E meu beijinho de hoje vai pra Rose Varandas, Rose Cássia, Rosana Ataíde, Gorete Rosa, Rita Cássia, Sakura, Laide Sena, Melinha Vieira, Angela Sarte, Maria Sueli e Sirlene Cunha. E aqueles que eu não falei o nome, sinto-se todos beijados. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. Eu não vou provar porque tá quente, viu? Mas vocês viram que tá bem fofinho, tá bom? Então, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.